Música Moldo de saudade longe do seu beijo A criação não para de acelerar Quase a duzentos flora batendo no peito E a águia querendo voar Se sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento O meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Moldo de saudade longe do seu beijo A criação não para de acelerar Quase a duzentos flora batendo no peito E a águia querendo voar Se sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento O meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Moldo de saudade longe do seu beijo Moldo de saudade longe do seu beijo Moldo de saudade longe do seu beijo Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade e a tamanha já não cabe em mim Tô voltando agora mesmo pra você Essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade e a tamanha já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer E eu morro de saudade longe do seu beijo A criação não para de acelerar Quase a duzentos flora batendo no peito E a águia querendo voar Se sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento O meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Moldo de saudade longe do seu beijo A criação não para de acelerar Quase a duzentos flora batendo no peito E a águia querendo voar Se sua voz me chama e eu grito seu nome ao vento O meu pensamento vai te encontrar Meu olhar se perde buscando seus olhos no mar Moldo de saudade longe do seu beijo E essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade e a tamanha já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer E essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Essa vontade e a tamanha já não cabe em mim Tô voltando agora pro meu bem querer E essa saudade tá doendo, tá doendo sim Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver Tchau, tchau.